Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai estar muito serelepe, trolando todas as pessoas da cidade. Então, pra acabar com essa serelepicidade dele, a Gwenna vai pedir ajuda para o seu namorado, o Venom. E o Venom vai comprar um SBP, que é terrível contra os insetos. Contra os insetos. E vai tacar no Homem-Aranha, transformando ele em uma barata muito ridícula. Assista o vídeo até o final pra ficar ligado nessa história e tamo junto, bora lá! E aí, você já conferiu as novas promoções da Casas Bahia? Você pode comprar uma Smart TV 55 polegadas 4K por somente R$ 298 mil. E parcelar em 537 vezes, sem juros. Fala aí você, Gwenna, o que você acha dessa promoção? Eu tô triste! Por que você tá triste, meu amor? Amor, porque tá doido na minha barriga, tô com cólica. E eu odiei o nome daquela loja. Você deve ter pegado o Omicron. Não, amor, eu não peguei isso. É que, na verdade, eu tô com cólica. Cólica de mulher, não conheço, não? Será que você tá grávida? Ai, meu Deus, eu não tô pronto pra ser parada. A cólica é quando o Chico vem. Ah, tá bom. Então, olha só, minha linda. Oi. Eu odiei o nome daquela loja Ponto. Ponto? Ponto frio, eu vou colocar um ponto. Ué, virou ponto só? Aham. Ah, eu vou lá no ponto. Ah, mas que ponto? Eu vou embora daqui. Vai parecer que eu vou no ponto de ônibus quando alguém fala... Oxi. Amor, eu vou embora porque eu preciso mijar. Tá, vai lá, amor. Eba, eu trolei ela. Eu adoro trollar as pessoas. Ainda bem que ninguém nunca me trola, porque eu sou o Trollador Master. É, galera, eu acho que ele não é o Trollador Master por muito tempo. Ha, 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 ha. Conheci aquele garoto ali. Ha, ha, ha. Homem-Aranha, é? Ha, ha, ha. É, chama o Homem-Aranha. Ele trollou a namorada dele. E agora eu vou falar com o meu marido, Venom. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ai, pra trollar ele e fazer uma bagunça de arromba. Ha, ha, ha. Ai, pra no maldito. Ha, ha, ha. Aê, ai. Eu me visível. Aê, me vê um drink aí, por favor, irmão. Tô querendo uma smoothie de chocolate. Hum, ah, mas não tem nenhum atendente nessa loja. Que droga, mano. Será que é a barra do PP? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Mulher Venom, o que é que você tá fazendo aqui? Ai, eu sou a Venom, você me conhece. Eu acho que eu conheço. O que é que você tá fazendo aqui? Eu vou ter que te derrotar. Você é vilão, você é vilã. Ah, eu não sou vilã nada, Venom. A minha aranha, eu tô confundindo Eu acho que eu estou um pouco alterada Eu tomei muito todinho Você sabe que todinho exagerada Você tomou todinho sem agitar Ai, meu Deus, é mesmo Eu preciso agitar Você não agitou todinho e você ficou bêbada de todinho Ai, eu tô agitando Ai, não deu certo A minha aranha, eu ainda continuo bêbada Eu preciso que você me dê um beijo Um beijo? Você tá ficando louco que eu vou botar minha boca Nesse seu simbionte Você ia adorar Ter um simbionte entrando na sua boca O que é isso? Ela tá muito louca Olha só, Gwenon, é melhor você sair da minha área Porque essa aqui é a minha área da cidade Volta lá pra Zona Leste, vai Ai, tá bom Eu vou voltar junto com o MC Rian SP Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Bom, eu acho que eu vou espioná-la para descobrir o que ela está fazendo Ela não pode sair daqui sem ser trollada pelo trollador Master Homem-Aranha Aqui, deixa eu tocar um negócio nela Ai, ai, ai Aqui tem um explosivo nas costas Que barulho estranho Que barulho estranho Parece que tem alguma coisa nas minhas costas Eu vou continuar a minha vida Vamos espionar ela Vamos espionar ela Ninguém passa por mim sem ser trollado Vou pegar o quadro do Ryder E vou andar um pouquinho Toma Não Burning hell Burning hell Fogo, fogo Você foi trollada Luz de goia O Vênus não vai botar pra ferrar com você Agora nada me assusta Vou deitar na minha cama e ficar tranquilo Trolei geral Ai ai Finalmente cheguei na minha casa E agora eu vou poder deitar aqui em cima da minha caminha Aqui, beleza Ai ai, que beleza Tô tão feliz que finalmente eu vou poder tirar uma folga Amor, amor, você deveria se esconder Oi, fala Gwennon O que você quer? Eu preciso que você trole o Homem-Aranha que está dentro dessa casa Ele acabou me trolando e eu me dei mal Como assim, amor? Ele te assustou? Ele jogou fogo em mim Foi muito pior e fez eu queimar na praia Ninguém nunca vai mexer com a minha namorada Gwennon Eu vou engolir o Homem-Aranha Os olhos, pulmões, pâncreas nele Isso meu amor, faz tudo isso porque ele me deixou muito lesada Eu vou pra lá porque eu não quero mais ver a casa desse idiota Mas peraí Nós entramos Cuspe mesmo, amor Eu também cuspei Vai pra casa e deixa que eu cuido disso Vou trollar ele e vou acordar ele no susto Tá bom, grandão Ah, estou entrando aqui E irei acabar com o sono do aranha Só tenho que cuidar pra não achar o cachorro dele aqui Deixa eu ver se ele está dormindo aqui Está aqui mesmo Vou jogar essa fumaça vermelha que vai intoxicá-lo E ele vai ficar sem ar Toma Toma, marulha, acorda, seu nojento E tua alça tênico Vai virar um spawner, meu nojento Ai, quem que é isso? O que que fez isso? Quem que está aqui? O que eu fiz? I am Venom Toma aqui, Venom Essa, essa é, como teu nome? SPP Contra Inceptos Volta aqui Eu estou me transformando em alguma coisa pior Droga Eu virei esse Homem-Aranha fracassado Não pode ser, não pode ser Venom, cadê você? Venom, 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 Venom Me ajuda, por favor, não me deixa assim Estou fora da sua casa Eu vou te derrotar, seu fracassado Ai, ai, não Seu spawner, mãe de merda Você não consegue nem me acertar, nem um soco Ai, porcaria Agora eu estou muito fraco e sem meus super poderes Deixa eu ver se eu sei soltar teia Minha teia está muito ruim Não, SBP, não Mas SBP é terrível contra os insetos Contra os insetos Não, por favor, eu sou o Homem-Aranha Eu não sou Agora você foi trollado Eu vou embora daqui Você fez tudo isso com a minha namorada Não, eu acabei me lascando É, galera O negócio não ficou muito bom para o Homem-Aranha Mas ele mereceu, né, pessoal Então está tudo certo Valeu e até o próximo vídeo Tchau